Tá, então, aqui tá a linha do tempo, né? Só pra gente recordar aqui, né? Então, ó, a Idade Média começa aqui em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E termina lá em 1453, com a queda de Constantinopla, que foi a queda do Império Romano do Oriente, tá? E aí, a Idade Média é dividida em duas partes. Nós temos a Alta Idade Média, foi aí quando prevaleceu a Filosofia Patrística de Santo Agostinho, tá? Que vai até mais ou menos o século X. E nós temos a Baixa Idade Média, que vai até o século XV, né? O século XV. Bom, aqui já na Baixa Idade Média, mudou tudo, cara, mudou tudo. Aí você vê o quanto esse período foi importante. Olha só, gente, as cruzadas, né? Se não fossem, se não fossem as cruzadas, né? Se não fossem os cavaleiros templários, tá? Olha, se não fosse a obra das cruzadas e dos cavaleiros templários, nós, as meninas aqui, estariam vestidas de burka, tá? Nós seríamos todos islâmicos, sem brincadeira nenhuma. Seríamos todos muçulmanos, tá, gente? Porque foi exatamente as cruzadas que impediu o avanço dos muçulmanos, né? Porque a intenção da Jihad, ó, Jihad, tem uma obra, eu tenho ela aqui, cara, foi 700 páginas, mas foram as 700 páginas mais, assim, mais impactantes que eu já li na minha vida, cara, falando aqui da consolidação do islamismo, né? Que começou lá com os irmãos muçulmanos, lá do Egito, né? Uma coisa extraordinária. Essa obra é do Gilles Kepel, tá, gente? Ô, peraí, eu acho que o Gilles Kepel vai fugir aqui, Gilles... é, isso mesmo. Gilles Kepel. Peraí. Tá, Gilles Kepel. Então, o objetivo era criar, o objetivo dos muçulmanos ainda é, a Jihad, gente, é a Guerra Santa, tá? Para os muçulmanos, Jihad é a Guerra Santa. Quando você pega aquelas adolescentes lá, mulheres, que enchem o corpo de bomba e explodem, eles estão praticando a Guerra Santa, tá? A Jihad, tá? Então, o objetivo era criar um califado, califado mundial, tá? Guerra Santa, é, exatamente. Jihad é a Guerra Santa, tá? Para eles, para os muçulmanos, né? Nós tivemos a Guerra Santa aqui dos cruzados, que era contra eles, tá? Então, olha, a Baixa Idade Média foi fervilhante, né? Tivemos as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a formação das monarquias nacionais. Se nós tínhamos lá no Império Romano uma vida administrada, aqui ela voltou a ser administrada novamente, tá? Bom, aí tivemos também no finalzinho a crise do feudalismo, a peste, fome e guerra, ascensão da burguesia, né? E o início da consolidação do capitalismo mercantilista, né? Tá, gente? Bom, aqui na Alta Idade Média, nós temos aí o início, é aqui o Império Bizantino, é o Império Romano do Oriente, tá? A expansão islâmica, olha só, tocando o terror aí, né? O Império Carolíngio e a consolidação do feudalismo, tá, gente? Do feudalismo. Bom, a formação do Império Bizantino aqui é a consolidação do Império Romano do Oriente, tá, gente? Você considera aqui, esse Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino, tá, gente? Gente, é toda essa parte de roxo aqui no mapa, olha só, é basicamente, né, todo, quase todo o entorno aqui, uma boa parte do mar Mediterrâneo, né, gente? Bom, e uma coisa bem interessante que aconteceu, que eles mantiveram a cultura greco e romana e a cristã também, tá? Então, o povo do Oriente enfrentou, eles tiveram um período de relativa paz, sabe por quê? Os povos bárbaros só estavam interessados naquela parte do Império Romano do Ocidente. Aqui no Oriente não houveram grandes ameaças de povos bárbaros, né, então foi um período de estabilidade e prosperidade, né? A Constantinopla foi aqui a capital do Império Bizantino, essa aqui é uma foto dos dias atuais, tá, gente? Eu quero conhecer esse lugar, cara, eu sou muito, muito afissurado pra conhecer esse lugar. Hoje ela é Istambul, né, a capital da Turquia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Turquia, ela é meio que um patinho feio dos árabes, né? Porque ela sempre foi ligada ao Ocidente, aqui ela é mais capitalista. Mas é um capitalismo que tem a religião muçulmana como predominante, tá? Mas eles abriram o mercado pra valer, tá? A economia é muito liberal, tá? Bom, em Constantinopla era uma cidade multicultural, você tinha gente do mundo inteiro vivendo ali, gregos, egípcios, sírios, semíticos, eslavos. Eslavos são povos da Rússia, tá, gente? Da etnia predominante na Rússia, tá? Bom, a queda de Constantinopla foi em 1453 por conta da invasão dos turcos otomanos. Eles tomaram a cidade de Constantinopla. Se vocês olharem o mapa aqui, gente, olha só. Onde tá esse quadradinho amarelo é a cidade de Constantinopla. Ela faz ligação com o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E também tem rota de comércio por terra aqui na Ásia, tá? Então, é uma região importantíssima, importantíssima, né? Nós temos aqui, logo abaixo, a África, a Europa aqui na parte superior. Aqui nessa parte do mapa, que parece uma bota aqui, é a Península Itálica, que hoje é Itália, né? Então, a cidade de Constantinopla era realmente um dos locais mais importantes em termos de trocas comerciais, né? Trocas de conhecimento e tudo mais, tá, gente? Bom, aí você começa a construção de um modelo econômico diferenciado. Era uma novidade, né? Nunca tinha se adotado esse tipo de modelo, que é o feudalismo, tá? Bom, o feudalismo foi criado aqui na primeira parte, não foi na Alta Idade Média, mas ele se consolidou, de fato, na Baixa Idade Média, do século XI até o século XIII, né? E as regiões onde o modelo do feudalismo mais floresceu, né? Foi, mais floresceram, foi na Alemanha, a França, Norte da Itália e Inglaterra, tá? Bom, a partir do século XIV, o sistema feudal entra em decadência, né? Porque as cidades estavam crescendo e o comércio estava ganhando grande importância. E você tinha o início aí da ascensão da burguesia, tá? Bom, o feudalismo, ele adotou como regime modelo econômico a servidão, tá, gente? Bom, olha, não podemos confundir, né, gente? Olha, não podemos, desculpa, não podemos confundir servidão com escravidão. São duas coisas totalmente diferenciadas, tá? Aqui o servo, ele tinha a propriedade dele, né, era concedida a terra pra ele, ele cultivava, ele vendia, praticava comércio, tá? Ele só tinha uma relação, uma relação muito desigual, obviamente, com o dono da terra, que era o senhor feudal, tá? E o servo tinha que pagar impostos pra esse senhor feudal e tudo mais. Mas não era escravidão, tá, gente? Não era escravidão. Ele tinha o direito de ir e vir, né? Então, era só um tipo de modelo econômico, tá? Então, por favor, não confundam servidão com escravidão. Aliás, era bem melhor você ser um servo na Idade Média do que você ser um cara abandonado na rua. Você estaria ferrado, tá? Aqui, no regime, você, como servo, você tinha a proteção do senhor feudal. Normalmente, o senhor feudal, dono dessa grande área de terra, ele tinha um exército particular para garantir a segurança, tá, gente? Então, com o fim do Império Romano, a Europa ruralizou-se, né, gente? Esvaziaram as cidades, foi um verdadeiro êxodo rural, tá? Então, criou aqui uma relação de dependência entre o senhor feudal e o camponês. Gente, a dependência era dos dois lados. O senhor feudal dependia muito do camponês. E o camponês também dependia do senhor feudal, embora fosse explorado por ele, tá? Vamos entender como que era essa exploração, né? Bom, a obrigação que o senhor feudal tinha para o camponês eram só duas, tá, gente? A de garantir a segurança e fornecer as terras, tá? A permissão do camponês cultivar nas terras. Já o camponês tinha um monte de obrigações para com o senhor feudal. Então, nós tínhamos... A primeira dessa obrigação era a corveia, que era quatro dias de trabalho nas terras senhoriais. Então, durante quatro dias da semana, o servo trabalhava nas terras que eram de domínio direto, né, em volta do castelo do senhor feudal. Bom, o outro imposto era a talha. Tá, o outro imposto era a talha. O que que era a talha? Divisão da colheita obtida no manso servil, que era a terra do servo, tá, gente? Então, olha, vamos ver aqui quais eram os tributos aqui do servo, né? Ó, corveia, quatro dias de trabalho. Trabalho nas terras do senhor, né? A talha, divisão da colheita. A banalidade, imposto pelo uso de equipamentos, né, do senhor feudal. A mão morta, imposto pela morte do chefe da família, né? E a captação é imposto de renda, tá, gente? É imposto anual, tá? Bom, aí é o seguinte, quando você tinha também uma outra obrigação dos servos na guerra. Quando o senhor feudal entrava em guerra, os servos podiam ser requisitados, né, para participar da guerra, tá, gente? Bom, essa imagem mostra bem aqui a divisão aqui desse modelo aqui, né, do feudalismo. Nós tínhamos aqui, ó, nessa imagem, não sei se vocês vão, vai dar a te ver claramente aí. Nós tínhamos aqui o castelo, né, do senhor feudal. E próximo ao castelo, nós tínhamos as terras do senhor feudal, que eram chamadas de manso senhorial, tá? E esse tinha aqui, do lado dos camponeses, as terras, que é onde eles podiam cultivar, não é? Que eram chamadas de manso servil. E você tinha um lugar que era comum para todo mundo, que era o manso comunal. Normalmente, o manso comunal era área de floresta, tá, gente? Gente, é no manso comunal que tanto o senhor feudal quanto os camponeses iam caçar, iam pescar, iam pegar madeira, né, remédio. Então, era de uso comum. Ali era bem democrático, né, gente? Aqui no manso comunal era bem democrático, era de uso coletivo, tá, gente? Bom, a organização social no feudalismo, né, você tinha aqui, bom, você tinha os belatóres, né, belatóres, que eram os que guerreavam, tá, gente? A nobreza, era a nobreza que fazia guerra, tá? Então, eles eram chamados de belatóres, né? Bom, nós tínhamos os oratóres, que eram quem rezava, né? Você tinha o clero, tá, gente? Era quem rezava, né? Bom, e você tinha os laboratórios, que era o resto da população, cara. Era quem trabalhava, trabalhava e pagava impostos, tá, gente? Essa era a estrutura social aqui na Idade Média. Ó, nobreza, clero, e aqui embaixo o povão, incluindo a burguesia, tá, gente? Belatóres, oratóres e laboratóres. Laboratóres de labor, labor significa trabalho, tá, gente? Oratóres, tá aí, né? Belatóres são beligerantes, né? Fazem a guerra, tá, gente? Bom, uma outra relação que tinha aqui era a relação de um rei com os senhores feudais, tá? Cada região importante, você tinha um rei que era chamado de suzerano, tá? Esse suzerano, ele mantinha sob sua zona de influência os vassalos, que eram os senhores feudais, tá? Então, a organização política do feudalismo era baseada nisso aqui. Você tinha um suzerano, que era o rei, né? Ele garantia a proteção do feudo, né? E o feudo era comandado por um vassalo, que era o senhor feudal. E o vassalo tinha como obrigação para com o rei, auxílio militar, conselho e fidelidade, tá, gente? Então, numa escala maior, nós temos essa organização política, tá? É um acordo, né? É um acordo de fidelidade entre si. Bom, os vassalos recebiam do rei a terra, né? A terra. E o senhor feudal devolvia isso aí, ajudando a administrar o reino, ajudando na guerra, quando necessário, tá? Foi na Baixa Idade Média, né? Aqui nós temos o início do estudo da Baixa Idade Média, nós tivemos o fenômeno das cruzadas, tá, gente? Os turcos, os turcos sejúcidas, né? Sejúcidas, eles invadiram, começaram a conquistar território por uma boa parte da Europa e principalmente nas regiões mais ao norte, do oriente, né? Inclusive, tomaram a cidade, uma cidade que era sagrada para todo mundo, tanto para muçulmanos quanto para os cristãos, que era a cidade de Jerusalém, tá? Bom, eles fecharam aquela cidade e impediram, né, os... quem fazia peregrinação, os penitentes, de visitar o Santo Sepulcro lá em Jerusalém, na Palestina, onde estava, onde é considerado o túmulo de Jesus. Gente, essa era uma peregrinação sagrada, né, para toda a Europa. Então, essa tomada aí foi decisiva, né, para que eles começassem a organizar expedições militares para tentar reaver aí a cidade de Jerusalém. Gente, olha, isso foi aí no século XI, né, no século XI. E esse problema de Jerusalém permanece aqui até o século XXI, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas Jerusalém é dividido em três zonas. Você não pode entrar, passar de uma para outra, assim, muito fácil. Então, você tem a parte dos judeus, você tem a parte dos cristãos, né, e você tem a parte dos muçulmanos. Essa cidade nunca mais ficou resolvida e tudo isso começou aqui, tá, gente? Uma tomada aqui da cidade, dessa região da Palestina, pelos muçulmanos, né? Então, foram organizadas aí 12 expedições cruzadistas, né, para esse fim. Mas, gente, é o que eu estava falando. Não foi somente para retomar a região de Jerusalém. A guerra foi muito mais ampla, tá? Eles empreenderam aí diversas batalhas, diversas regiões que se tornaram conflito entre os cruzados e os muçulmanos, né? Bom, você tinha alguns objetivos aqui, além da conquista dos lugares sagrados dos muçulmanos, né? Você tinha os bizantinos aqui pedindo apoio dos cristãos para conter o avanço dos muçulmanos, né, dos turcos sejúcidas sobre seus territórios, tá, gente? Então, ó, não é só Jerusalém, tá? Por favor, né? Bom, isso foi muito bom para a Igreja Católica, que ela conseguiu se reunificar novamente, tá? Que a Igreja Católica tinha sido dividida em duas, tá? Uma com capital em Roma, né, também em Roma, e outra lá em Constantinopla, né? A Igreja também havia se separado, tá? Foi o grande cisma do Oriente, né, no século XI, entre as duas igrejas, a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Bom, uma outra motivação, né, principalmente para os jovens entrarem nas cruzadas, era o direito de primogenitura e o crescimento populacional. Bom, gente, o crescimento populacional é redução da população, tá, gente? Nós temos que pensar aí na perspectiva do Maltos, tá? Lembra, né? Quando a população cresce mais do que a produção de alimentos, aí você tem um sério problema, né? E uma boa guerra ajuda a diminuir a população. Então, uma das motivações que fazia com que eles praticamente obrigassem, né, os servos a ir para a guerra, era diminuir a população, sim, tá, gente? E tinha a ideia do direito de primogenitura. O que significava isso? Gente, juridicamente, só o filho mais velho recebia a herança do pai quando o pai morria, tá? Bom, os outros irmãos e as famílias eram muito grandes, os outros irmãos ficavam a ver navio, cara, não recebiam nada. Só se o filho mais velho fosse legal, bonzinho, e desse alguma coisa para os irmãos. Então, eles viam nas cruzadas, né, e nesse processo de conquista de território, uma forma de enriquecimento, tá, gente? Então, o direito de primogenitura também foi causa aí das cruzadas, né? Bom, quem começou tudo isso foi o Papa Urbano II, tá, gente? Ele basicamente foi o que organizou as primeiras cruzadas, tá, incentivou, né, os cristãos a lutarem, né, lutarem para libertar a Terra Santa, né? Bom, e foi por conta do fenômeno das cruzadas que surgiu uma ordem de guerreiros extremamente eficazes, né, que foi os cavaleiros templários, tá, gente? Gente, os templários juravam, eles tinham voto de pobreza, embora a ordem enriqueceu de uma forma maluca, os templários criaram, basicamente, um sistema bancário, tá? O que que acontecia? O trajeto das cruzadas era muito perigoso, eles eram vítimas constantes de assalto durante a viagem. Então, não adiantava você levar dinheiro, levar alguma coisa, né, levar ouro, alguma coisa, você perdia isso na viagem, você era assaltado. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram casas de... Não sei se eles chamavam isso de câmbio, essa palavra não existia na época, mas eram bancos, tá, gente? Então, você tá lá no começo, você tá saindo lá de uma região lá do sul da França, você entrava numa loja dos cavaleiros templários, falou, olha, eu tenho aqui 50 pratas, não sei de quantas, né? Aí os cavaleiros templários falaram, beleza, a gente vai guardar ela aqui, aí toma esse papelzinho aqui, ó, com esse papel aqui, assinado por nós, carimbado, você pode sacar esse mesmo valor diminuído, a nossa taxa de manutenção, né, claro, né, pra administrar, você pode sacar isso durante o caminho, em qualquer lugar. Então, eles tinham vários entrepostos aí dos cruzados. Gente, eles criaram um sistema bancário, eles foram donos, gente, de Chipre, que é uma região muito rica, é, Chipre, acho que escreve assim, uma região muito rica até hoje, né? Tá, então, eles juravam, mas os templários mesmo não tinham dinheiro, tá, gente? O dinheiro era da ordem. Eles tinham voto de pobreza, voto de castidade, e tinha uma coisa muito louca, cara, se ele guerrear contra os templários, era uma coisa maluca, sabe por quê? Eles tinham um juramento, ó, juramento sagrado, sagrado, de nunca recuar na batalha. Sabe o que isso significava? Não tinha abandono de batalha, não, eles iam até o fim, porque eles podiam estar em menor número, e eles guerreavam até o último homem, tá? Bom, então, é, então, gente, então, olha, é isso, tá? É, é... Ah, sim, só pra encerrar aqui, é, em 1307, né, o Felipe IV da França começou uma perseguição violenta aos templários, tomando as suas riquezas e enviando pro Vaticano, sabe? Começaram a matar os templários na Europa inteira. Aí, Portugal abriu as portas, né, de sua nação para os templários. Não, pode vir pra cá, aqui vocês estarão protegidos. E trocaram até o nome dos cavaleiros templários para cavaleiros da ordem do Cristo, tá, gente? Eram os templários, só mudaram o nome da ordem pra parar as perseguições. Foi exatamente por essa ida dos templários pra Portugal que houve o fenômeno das grandes navegações, tá, gente? A maioria dos comandantes das expedições marítimas portuguesas nas grandes navegações, eles eram templários, eles eram da ordem do Cristo, tá? Muitos navegantes foram convertidos também pra ordem do Cristo. Inclusive o Cabral, que veio aqui pro Brasil em 1500 pra tomar posse, ele era um grão-mestre aí da ordem do Cristo. Bom, e quando os templários foram para Portugal, eles requisitaram ao Vaticano a transferência de toda a riqueza acumulada dos templários. E o Vaticano aceitou, o cara aceitou. Isso tudo foi transferido pra Portugal. Olha, as grandes navegações não teriam existido se não fosse por causa dos templários, se não fosse os templários, tá? Então, as grandes navegações é sinônimo dos templários. Nós temos na nossa herança cultural os templários, tá, gente? Tá aqui no nosso DNA, cara. É uma coisa maluca, né? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. É por isso que eu falo que o nosso passado é glorioso, que é glorioso. Eles não tinham mais o que conquistar lá na Europa, aí olharam pro Oceano Atlântico e falaram é aqui, né, que nós vamos abrir novas rotas de comércio, né? Achar um novo caminho marítimo para as Índias, né? E acabou, culminou aí com a descoberta do novo mundo. Descoberta não, a conquista do novo mundo, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.